Não se deve cultivar inimizades dentro da família, não se deve ter inimigos dentro de casa, dentro desse sangue que cerca essa união familiar. O começo está aí, essa reconciliação ensinada pelo Cristo, tão falada por Moisés, tão exemplificada nos mandamentos que ele trouxe nas tábuas da lei, para que cada um pudesse ali se redescobrir. O nosso trabalho é despertar a sua consciência, sua sabedoria, para que você consiga saber que você faz parte de um universo, a sua presença importante no universo. E foram trazidos conhecimentos ao longo desses milênios. Foram trazidos as tábuas de esmeralda, tábuas essas transcritas por seres que habitaram a Terra muito antes de pensarem se haver essa forma de progredir que o mundo tem. As tábuas de esmeralda trazem todos os segredos para que os homens consigam se encontrar, consigam saber decidir, consigam tomar decisões sabendo que tudo o que eles fazem, tudo o que se faz, tem um efeito. E esse efeito é a próxima fase da sua vida. Por isso, fazer coisas boas trará fases boas na sua vida. Fazer coisas erradas que ferem o coração, que ferem a sua alma, vai lhe trazer ferimentos ao longo dessa existência, e muitas das vezes até da próxima existência, que você terá dentro desse mesmo ciclo, dessa mesma formação familiar. Quando você passa a estudar sobre o seu passado, quando você busca informações e estuda, o seu dia começa a mudar, o seu trabalho começa a mudar, a sua forma de trabalhar começa a mudar, porque você passa a cuidar melhor da base que você tem, a sua família, do que envolve os seus pais, os seus avólios, os seus irmãos, mesmo que não haja entendimento. É preciso que alguém que tenha entendimento comece a emanar luz a esses corações. E quando há desentendimento, a missão dessa vida é essa reconciliação. Você sabe que o seu trabalho, o retorno do seu trabalho está totalmente conectado a essa convivência familiar. Você quer começar a resolver seus problemas? Começa pela família. Não espere os outros, faça você a sua parte. Sempre faça a você. Tome iniciativa. O mérito será seu. É nessa iniciativa que você vai conseguir despertar tudo o que você já aprendeu no seu passado. Toda a sabedoria que há em ti. É onde você vai descobrir que você não tem problemas. que tudo isso que você está enfrentando são apenas pausas toda essa dificuldade. Às vezes é falta do trabalho, é falta do dinheiro, é problemas com saúde, é conflito de relacionamento. É a pausa para que você não piore, mas resolva, resolva agora essas questões pessoais para que você não se sinta prisioneiro dessas situações que já juntam-se há séculos e séculos em sua alma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL